O Parlamento Nacional preocupa a qualidade de internet se o operador de telecomunicação Sira não existe em Timor-Leste. A declaração política, deputado bancada CNRT, Matheus da Cruz, preocupa a qualidade de internet. Nivela de um dia, não é em nosso governo, até confirmar a capacidade máxima de internet. Nivela oferece nosso operador de telecomunicação. A Dias Timor, a Dias Timor, a Dias Timor, é um romântico que já faz uma boa velocidade. Quando ele manda o internet ou o torno de internet, ele percebe a dicas de e-mails a direção de telecomunicação, então via a dicas de telecomunicação e . Assim, vocês já podem ter uma dica a dica a dica a avaliação e a dica a dica a O que é o que é o que é? a direto que o da costa reconhecer a linha de internet é um progresso no dado-lhe o governo esforço com estabelecimento de cabos submarinos em Timor-Leste. O governo atual é prioridade de cabos submarinos que se darm em Australia em Timor-Leste o objetivo é elevar a capacidade de rede internet e a relar. Reportagem Melda Fatima, Televisão, TimorPos. Janela Informação em M.Hoto, atua ten informação atual dia kliu, kita haluha hanya yang buta um subscribe, like, haluk comentário no fahyatutang em media sosial hoto.